Bom cara, o fato é que todo mundo fala muito sobre direção, hoje todas as pessoas que eu percebo que a maioria das pessoas não sabe a direção que está indo, e quando a pessoa não sabe a direção que ela está indo, a tendência é ela tomar qualquer caminho, tem até um desenho, um conto, um conto, que Alice no País das Maravilhas fala sobre isso, o professor de matemática escreve isso, e o cara fala lá no conto, quando Alice encontra o coelho, ela olha para ele e fala assim, vem cá, eu preciso saber para que caminho eu vou, tem várias placas demonstrando, tipo, vários caminhos diferentes, e ele olha para ele e fala assim, ó, depende do caminho que você quer chegar, então, quando ele faz essa pergunta, ele está dizendo, cara, depende muito da direção que você tem, o caminho que você vai tomar, então, a maioria das pessoas não tem direção, elas vão muito em automático, e eu acredito que o mindset, ele é como um GPS, como um Waze, por exemplo, quando você aprende a programar a sua mente, você ganha direção, você começa a saber para onde você vai, infelizmente, se você não sabe para onde vai, não tem como atingir o objetivo. A maioria das pessoas, por exemplo, quando elas vão casar, um exemplo, uma tendência, as pessoas vão casar, elas planejam, elas começam a sonhar antes de executar, e no Brasil, os empresários, não, eles não têm esse hábito, eles abrem primeiro um negócio, e eu estou falando isso porque eu vivi isso, né, a gente abre um negócio primeiro, para depois planejar o negócio, para depois pensar nos riscos do negócio, e por causa disso, as pessoas acabam quebrando, acabam se perdendo, então, o que eu procuro fazer hoje é ser um direcionador, um impulsionador de pessoas, alguém que leva as pessoas a entender a direção que elas têm que seguir, afinal de contas, esse é o diferencial, eu aprendi hoje, a cada passo que eu dou, cada ação nova que nós fazemos, nós sempre pensamos assim, qual é a direção que a gente quer ir, se nós queremos ser a maior e melhor empresa no segmento que nós atuamos, nós precisamos agir focados nessa direção, quando você faz isso, a tendência é você atingir alta performance. Tchau, tchau.